...de 4 a 1, empatou 0 a 0, em 89, 90, Nápoles 3 a 0, perdeu 0 a 3, na última temporada Milan empatou... ...belo lançamento, belo lançamento, olha o Milan chegando, tá valendo ainda, tá valendo ainda, pra trás, pra quem vier... ...boleiros desse estilo, né, teve há alguns anos o Garella, depois teve o Giuliani, agora o Giovanni Gari... ...acribe, hein, Giovanni? ...aí da rifusé, Ruud, Dini, Gullitz, aliás, a gente não deveria falar, Gullitz, tá sido...